Oi, tudo bom bebês? Eu espero que sim, né? Bora lá, bora lá para os temas. Pediram para mim fazer uma abertura para a Rafa Kalimann. Tem um tempo que a gente não abre para a Rafinha, né? Vamos lá, vamos ver as previsões para a Carla Dias. Para a Rafa Kalimann. Vamos lá, pensando aqui nela, vamos ver o que os oráculos nos trazem aí para a Rafa Kalimann. Rafa Kalimann, Rafa Kalimann. Deixa eu pegar aqui os arcanjos, né? Uma mensagem dos arcanjos para o momento de atualização do seu momento. Um período de paz para a Rafa, tá? De bem com a vida, vamos lá. Rafa Kalimann. Aí, gente, desculpa. Deu vontade de espirrar. Aqui a gente está no natural, tá? Não vou fazer... Eu não conserto o vídeo, não. Vamos lá. Rafa Kalimann, vamos ver como é que está a vida da Rafa Kalimann profissional. A Rafa Kalimann tem um projeto, um sonho, um set de copas, de realizar um trabalho, um novo trabalho, né? Ela vem tentando aí, tá? Então, aqui não me fala desse trabalho que ela deseja fazer se concretizando nas medidas dela tentando, tá? Ela é bem persistente naquilo que ela faz. Então, aqui só me fala que ela sonha, ela projeta algo, tá? E ela está buscando aí a realização desse algo. É um projeto novo. É um projeto, talvez, diferente, que não tenha muito, ninguém quase realizado aqui, tá? Mas eu não vejo ela ainda concretizando isso, não. Vamos ver a vida amorosa de... Rafa Kalimann. Ixalá. Vem aí o retorno de um novo, um antigo amor, tá? Para a vida de Rafa Kalimann. Alguém do passado, sei, de copas, tá? Alguém volta, um rei de ouros, ele volta pra tentar esclarecer, deixar claro algumas questões, algumas situações, né? Conversar, então, eu acho que pode ser aí que essa pessoa proponha alguma coisa mais séria pra ela, tá? E é uma pessoa que ela já conhece. Eu não sei com quem que a Rafa troca tanto de namorado, eu não sei, gente. Com quem ela, no momento, se encontra. Não sei se ela tem alguém há muito tempo, se tá com alguém novo. Mas, independente de qualquer coisa, alguém do passado aí, marcando presença na vida amorosa de Rafa Kalimann. A pessoa vem pra cima, com o aparelho de copas, tá? E a pessoa querendo aí, querendo se estabilizar com ela, né? A carta do papo. Eu não sei se ela conhece a pessoa há muito tempo. Ai, sei lá. Vamos ver o que que sai. Mas tem a presença de alguém aí do passado, tá bom? Tá bom? Aqui me fala que esse boy magia, né? Do passado, sabe dela aí com alguém. Tá chateadinha. Gostou nada de ser namorada aí, tá? Essa pessoa vai tentar por um tempo aí, tá? Então, na vida amorosa, tem uma pessoa do passado cercando a Rafa. Só que eu vejo a Rafa olhando pra outros horizontes. Isso deixando essa pessoa um pouquinho chateada. Mas essa pessoa insistente, tá? Ela vai continuar insistindo aí na Rafa. Essa pessoa tem uma paixão louca pela Rafa Kalima, tá? Esse homem aí, tá bom? Vamos ver. Rafa Kalima gosta de alguém, tá bom? Quem que Rafa Kalima gosta, né? Vamos lá. Vamos ver. Deixa lá. Cavaleiro de Paus. A Justiça. A Justiça. A Justiça de Paus. A Justiça de Paus. Nossa, ela tem um... Aqui me diz que ela sabota essa relação, tá? Mas ela tem um tesão louco por um cara. Um cara aí, moreno, tá? Um rapazinho novo aí, tá? Um rapazinho novo aí, tá? Tem duas pessoas na vida de Rafa Kalima. Tem um que ela sente segurança no amor, que é um rei de copas, tá? Né? Que provavelmente seja a pessoa que ela escolha. Mas tem um, meu irmão, que bagunça o coreto de Rafa, porque a Carta da Justiça, que ela se freia, ela se sabota. Mas essa pessoa é um cara mais novo do que ela tá sexualmente. O cara é a loucura. Então, é uma pessoa que mexe com as estruturas dela. Sinceramente falando, eu não vejo que Rafa Kalima tem uma definição amorosa por ninguém ainda. Ela gosta de um, ela se sente bem com o outro, ela tem atração por outro. Então, eu vejo ela muito ainda na fase das indecisões, tá? Não vejo que ela tá preparada pra relacionamento sério. Parece que ela não achou ninguém certo. Ainda tá procurando, né? O príncipe que vai levar o sapatinho. É isso. Mas ela considera algumas pessoas, tá? Tem esse rei de copas aqui, tem esse rei de ouros aqui, do passado. Enfim, a mulher tá assediada, né? Desejando, o pessoal tá desejando a Ana Rafa. Mas eu vejo ela muito assim, sabe? Ora de um jeito, ora de um outro. Meio indefinida nas questões amorosas. E nas questões profissionais, Me marcou um sonho antigo, algo que ela já acalenta há muito tempo. Que ela ia estar lutando, mas ainda não conseguiu. Mas ela tá na paz, ela tá na tranquilidade, tá? O arcanjo Chamuel traz uma paz, um equilíbrio pra ela, tá bom? Gente, nenhuma novidade pra Rafa Carma, tá? Não sei se ela tá com alguém ou não. Se ela estiver com alguém, depois vocês me falam que eu posso ver como é que ela vai estar com essa pessoa. Mas, a grosso modo, é isso. Muitas indefinições nas questões amorosas. Tem um cara do passado. Tem um cara mais novo do que ela, que é o tal do furor na cama, né? E tem um rio de copas que traz pra ela também uma estabilidade emocional. Talvez seja esse cara que ela prefira mais, tá? Por trazer essa coisa mais calma pra ela, tá bom? É isso. Beijos. Tchau, tchau.